O Teatro Politiama em Lisboa reabriu após 14 meses encerrado. Espero por ti no Politiama é uma revista portuguesa e o espetáculo foi alterado para incluir temas da atualidade. Acho que tem um sabor especial pelo tempo de espera que teve, pelo facto de termos ido para casa algumas vezes à custa do confinamento, que era necessário, obviamente, mas bastante doloroso. São camarins, colegas e recantos familiares. Apesar dos longos meses de espera, as rotinas de preparação e a cumplicidade nos bastidores do Teatro Politiama não demoraram a regressar a estes corredores. O meu irmão me muda roupa sete vezes em cena e faço a vida da minha mulher, portanto, desde pequena. Começo como mãe, mas depois faço para criança. E depois faço para o chão. Depois também não posso levar muita coisa, senão depois não jogo. Mas tenho que tirar tudo novamente e pôr a matéria para o final. Um jogo de caracterização já habitual para Vanessa Silva. Há mais de 20 anos que conhece os rituais associados ao teatro de revista, mas neste regresso ao Politiama, a expectativa da equipa de 70 pessoas foi afetada pela pausa de 14 meses sem teatro. Há esse espírito de, ai meu Deus, vou pisar esta árvore outra vez. Acho que estamos todos, assim, felizes por voltar, felizes por fazer alguma coisa dentro da nossa área, felizes por podermos partilhar outra vez com as pessoas. A estreia de Espera por Ti no Politiama foi adiada duas vezes. Ainda assim, nos bastidores, o guião foi acompanhando a atualidade que criou novos protagonistas na lista dos temas caricaturados no espetáculo. Ai, a ginástica que nós fazemos para sair de casa. Desinfeta as mãos, abre a porta, desinfeta as mãos, fecha a porta e pior ainda, quando vínhamos das compras, desinfeta as mãos, agarra nos sacos, põe os sacos, desinfeta as mãos, desinfeta os sacos e desinfeta as compras. Água e vinagre nos frescos, spray nas embalagens, álcool gel nas mãos e é hora de ir para o banho. Foi um enorme paliativo, eu vivia a pensar todos os dias, todos os momentos na reabertura do Teatro Politiama. 14 meses fechados foram muitos meses, muitos meses de angústia, porque o teatro só existe com o palco e com o público, porque rir e o humor é um acto de resistência. Espero por ti no Politiama está no Teatro Lisboeta até 1 de agosto.